E agora, olha só, uma situação que oferece perigo e também pode pesar muito no bolso do motorista, a evasão de pedágios. Só no estado de São Paulo são mais de 2 milhões e 700 mil motoristas que cometeram a irregularidade este ano. Uma prática ilegal que gera multa e perda de pontos na carteira. A evasão de pedágios, que é quando o motorista passa por uma praça e não paga, aumentou consideravelmente no estado de São Paulo. Segundo a Artesp, em 2016 até agosto, foram contabilizadas mais de 2 milhões e 700 mil evasões nas praças de pedágios das rodovias estaduais. Em todo o ano passado, foram menos de 2 milhões. É uma inflação muito grave. O risco de um acidente, de uma morte, seja com um funcionário do pedágio, seja com, às vezes, um usuário, tem um risco muito grande de acidente. E já ocorreram mortes no Brasil. O número de autuações cresceu depois da vigência da Resolução 471 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que permite a fiscalização por vídeo monitoramento e possibilita à polícia autuar os infratores. Ocorreram algumas inovações tecnológicas que permitem que seja feita a fiscalização por vídeo, dando ferramentas para que a polícia possa controlar essas infrações e fazer as atuações sem necessariamente estarem presentes na praça de pedágio. A maioria das fugas acontece bem aqui no sistema sem parar da concessionária. Muitos motoristas aproveitam que a cancela está aberta para o veículo que está na frente e passam sem pagar. Outros chegam a danificar o equipamento. Como mostram essas imagens feitas pelo monitoramento das praças de pedágio. Nesta, um caminhão se aproxima com dois carros logo atrás. A cancela não abre e o caminhão e os dois veículos avançam. Neste comboio, a cancela se abre para o primeiro caminhão. Outros veículos estão logo atrás e passam normalmente. Mas quando a cancela vai fechar, o motorista deste outro caminhão não diminui a velocidade e avança. A evasão de pedágio é uma infração de trânsito. Gera perda de cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 127,00. A fiscalização basicamente é feita ou com o policial no centro de controle operacional da concessionária, por meio de câmeras ou com a presença do policial na própria praça de pedágio. E o cidadão tem o dever de fazer esse pagamento quando quer utilizar a rodovia nesses locais que possuem a praça de pedágio.